O custo daqui vai totalizar 2.800 pontos. E é só assim que a gente consegue comprar o Ice Dragon. O jogo tem uma organização bem predatória. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jim com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre o novo evento Encounter e Treasure Hunt. E é o evento que traz pra gente a montaria do Ice Dragon. E a gente vai descobrir se tem como ganhar ele free. E sendo free a gente consegue atravessar todos os mapas aqui. E pegar pontos suficientes pra comprar ele. Vamos descobrir isso juntos. Então fiquem comigo até o final do vídeo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Me deixem nos comentários aqui algum feedback que vocês tenham. Peço muito que vocês se inscrevam no canal pra continuar recebendo esse tipo de dica. Beleza? Bora lá. Bom, aqui vou explicar primeiro um pouquinho como funciona. Primeiramente eu vou falar como a gente consegue esses Lost Crystal. Pra poder comprar o Ice Dragon. E pra isso a gente vai ter que ir explorando cada um desses mapas. Temos seis mapas aqui. Ele mostra pra gente que preciso explorar dez vezes Lourencia, por exemplo. Pra terminar ele. E liberar o próximo mapa. Onde eu preciso explorar ele quinze vezes. E liberar o próximo. O próximo vinte, depois vinte e cinco, trinta e quarenta. Cada vez que você vai explorar, ele exige um Treasure Hunt Guide. Então eu vou precisar de dez desse mapa do tesouro aqui pra explorar Lourencia. Depois eu vou precisar de quinze pra Lost Tower, vinte, vinte e cinco e etc. No total, eu preciso de cento e quarenta mapas do tesouro e eu vou conseguir dois mil e oitocentos pontos. Por que dois mil e oitocentos pontos? Vamos dar um exemplo de Lourencia. Ele me custa dez mapas do tesouro. Cada mapa me dá dez Lost Crystal. Então, ou seja, eu vou totalizar cem de recompensa. Então, exploro dez vezes, ganho cem de recompensa no total. E por ter finalizado o mapa, eu ganho mais cem de recompensa. Então, Lourencia me dá duzentos. Duzentos Lost Crystal em direção à nossa montaria. Próximo mapa custa quinze e dá cento e cinquenta quando tá finalizado. Então, isso totaliza trezentos Lost Crystal. E seguindo essa lógica, aqui a gente tem Lourencia recompensando a gente com duzentos, Lost Tower com trezentos, Deveas quatrocentos, Tarkand quinhentos, Hícaro seiscentos, Aida oitocentos. Isso daqui vai totalizar dois mil e oitocentos pontos. Beleza? E é só assim que a gente consegue comprar o Ice Dragon. Eu preciso terminar o último mapa. É a única forma. E pra gente conseguir esses mapas do tesouro aqui, a gente tem duas formas de conseguir. A gente consegue, de maneira gratuita, através dessas missões que eles liberaram pra gente. São seis missões e cada missão pode recompensar a gente com oito mapas do tesouro. Totalizando aqui, de maneira gratuita, quarenta e oito mapas. Lembrando que a gente precisa de cento e quarenta, ok? Então temos quarenta e oito mapas de recompensa das quests, mas no Diamond Pack a gente tem aqui também mais dois. Então a gente consegue cinquenta de maneira gratuita. Só. Não dá pra conseguir mais de maneira gratuita. Então é impossível você conseguir isso daqui, tá? É impossível você conseguir o Ice Dragon de maneira gratuita. Você vai travar na metade, literalmente você vai travar na metade do evento, não vai chegar até o final e não vai conseguir o Ice Dragon. Você é obrigado, se você quiser essa recompensa, a comprar aqui no Limited Pack. Você consegue comprar aqui. Se você tem cinquenta de graça e precisa de cento e quarenta, te faltam noventa ainda. E como que você compra noventa aqui? Não tem como, tá pessoal? Você comprar noventa direto. Então o jogo tem uma organização bem predatória aqui de... Ah, você quer comprar noventa? Então toma aqui um pack de setenta e cinco e mais um de trinta e cinco, que vai dar a mais. Se você não quiser isso, né? Porque você comprou de setenta e cinco, então te faltam quinze. O de setenta e cinco porque é o de maior valor, que é o que sai mais barato pra comprar tudo isso. Te faltam quinze. Você não vai querer esse de trinta e cinco. E você tem uma opção de doze por vinte e seis dólares. E ainda vai te faltar, você vai ser obrigado a comprar dois desses por dez dólares. Ou um desse aqui por dez dólares. Então o jogo ele faz dessa maneira pra sempre você comprar a mais, tá? Você gastar a mais. Ele não te dá noventa de uma vez só. Então quem for comprar aqui o Ice Dragon vai ter que colocar, vai ter que comprar, vai ter que gastar aí uns cento e vinte, cento e trinta. Dólares, beleza? Outra forma um pouquinho mais barata, se você já vai gastar aqui trinta dólares todos os dias, você acaba pegando aqui alguns mapas do tesouro. E isso te faz com que sessenta e sete sejam necessários apenas. Então só esse daqui já resolve o seu problema. Então acaba saindo aí só por noventa e nove dólares. Aqui pra gente finalizar, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que faz sentido, o que eu acho legal comprar ou não. Vamos começar aqui pelo Diamond Pack. Eu já particularmente já comprei dois aqui, que é o de fruta. Beleza? Esses de fruta eu acho muito importante. Compre, comprei instantaneamente. Esse daqui, que são os dois free pra completar cinquenta, né? Comprei também. Temos o Elemental Pack. Então três caixinhas dessas é o suficiente pra fazer uma Orbe Elemental. Isso daqui é a única forma de fazer Orbe Elemental roxa free-to-play. É gastando esses trinta e cinco mil diamantes. Então eu recomendo pra você que é free-to-play. Junte diamantes pra comprar as Orbes roxas nesses momentos, tá? Chaos Adventure, não recomendo, não gosto. Divine Gearstone eu acho muito bom, por conta dessa de acessório, que só tem de cash. Então, quando ela vem por doze mil diamantes, é uma boa oportunidade. Essa daqui de Upal, o Anel, né? De evoluir ele, recomendo também, porque dá muito poder você evoluir o Anel. Então é um baita investimento. Dual of Life não recomendo, Chaos Adventure não recomendo, Creation não recomendo. Pessoal, então como vocês podem ver, é muito diamante que gasta nesse evento. E por isso eu recomendo o vídeo que eu tô deixando aqui na descrição e no comentário fixado. São dois vídeos, tá? Um, como eu faço pra farmar diamantes com os Altos e como eu faço pra transferir esses diamantes pra minha conta principal. Isso daqui é uma forma importantíssima pra você ter essas diamantes quando você precisa em eventos desse. Por fim, vamos dar uma olhada aqui no pack de cash. Dark Lord, isso daqui é pra você resetar o Dark Lord, que é a sua vocação. E olha só, você precisa de 50 pra fazer aqui o reset. Precisa de 50 pra aumentar um pouquinho aqui o ataque, um pouquinho o dano das suas skills. E eu acho que não compensa, tá pessoal? São 200 dólares pra você dar um reset. Jamais faria isso. Tô tranquilo. Dual of Mutation Pack. Eu acho legal, eu acho bacana explorar isso daqui. Ter pelo menos uma em cada um dos seus equipamentos, né? Eu tenho explorado isso, se você olhar aqui nos meus equipamentos, ele tem que estar com um stack. Mas olha só, Damage Reduction, Ataque Level 2, vou colocar aqui lá. Skill Damage Resistance, HP Bonus 5,5, Skill Damage 7,5. Fui colocando em tudo, eu acho legal, eu acho bacana. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e num comentário sobre como funciona essa Dual of Mutation. Eu acho bem interessante como ela funciona e acho que super vale a pena. Depois a gente vem com os packs aqui do tesouro, né? Não recomendo comprar, se for comprar, compra logo do último aqui de 99 mesmo. Mas lembrando que você tem que totalizar 90, beleza? Então só o último geralmente não funciona. Essa daqui sempre vende pra criar o acessório lá no Divine Gear. Eu acho ótimo, eu comprei todos isso daqui. Estrelinha eu não upo, não compro. Eu acho que é mais fácil você fazer isso por fora mesmo. Seed Crystal, sempre recomendo, mas ele aparece várias vezes em eventos, então você não precisa necessariamente comprar aqui agora. Geralmente aparece em outros eventos em que ele vale mais a pena. Como é o exemplo do que tá acontecendo com a gente aqui do pack customizado. Então se eu vier customizar, eu consigo fazer aqui até duas vezes. Pelo mesmo valor, eu compro quatro dessa Seed Crystal ao invés de comprar só duas. Certo? Aqui a gente tem a pena da Asa 2. Essa daqui é muito mais focada em quem já tem a Asa 2, mas quer upar ela, porque é bem difícil de completar uma outra pena dessa. Então, cada level da Asa 2, cada level dá 1.2% de dano a mais e de redução de dano. Cada level desse ele tá te vendendo por 50 dólares, então bem caro, bem caro mesmo. Mas quase ninguém vai ter. Isso daqui é bem importante no endgame, se você estiver competindo com pessoas bem cash. Pack Elemental, isso daqui tem sempre 50 dólares por duas orbs. Gale Fruit e Berserker Fruit, como eu já expliquei em outros vídeos. Não vale a pena você comprar isso daqui se for comprar pouco. Isso daqui se você for comprar até deixar no máximo, aí vale a pena. Se for pra comprar só uma, aí eu não recomendo não. Vamos supor, se tirar aqui 2% de Critical Rate, é pouquíssimo se você jogou 100 dólares por. Não compensa. Pessoal, então, acho que deu pra dar uma visão pra vocês. Não vamos conseguir de maneira gratuita o nosso querido Ice Dragon. Vai ficar pra uma próxima. E se você gostou do vídeo até aqui, não quer perder mais conteúdo como esse, trazendo conteúdo relevante, tutoriais e dicas, explicando eventos, etc. Se inscreve aqui no meu canal, que vai ajudar bastante. Tô aqui na busca pelos mil inscritos. São os primeiros mil inscritos, esse é o meu primeiro canal do YouTube da vida, então vai ajudar demais. Espero que você curta e que faça parte da nossa comunidade. Eu fico por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho